E aí meu povo, eu aqui de novo com vocês, isso mesmo, e hoje eu tô feliz, sabe aquela coisa da gente não saber as coisas e vai pelo caminho mais difícil ter um negócio bem ali na tua frente o tempo todo, sabe? Gente, pra vocês terem noção, é o título aí que vocês já viram, né? É como você ver quem está seguindo mutuamente, né? Saber, né? Sem ter aplicativos, gente, eu quase tomei ban, shadow ban, né? Ban, eu fui bloqueada quase, por quê? Pra você que não sabe, o Instagram tá mais rígido ainda, e a gente tem que seguir, né? A gente tem que ficar fio aí, e aí, gente, eu fiquei curiosa, gente, eu tô seguindo muitas pessoas, tem dia que bate essa neura aí, pra vocês terem noção, eu já cheguei até quase 6 mil seguidores, aí eu vi que as pessoas estavam inativas e eu ia tirando, eu mesma ia tirando, mas como eu ia fazendo isso, gente? com aplicativos, que esses aplicativos, não tinha conseguido fazer isso não, tá? Eu é que dá essas coisas de vez em quando, mas, pode ser que essa informação sirva pra você, você, eu vou te contar como, ah, mas deixa like aí, bota aquele coraçãozinho aí, diz, Leia, eu não sabia disso, tá? Porque eu não sabia, mas, ai, fiquei feliz, então, ok, eu precisava sempre de aplicativos, né? pra poder acessar o Instagram, porque eu tinha que dar permissão do aplicativo, pra que ele acessasse o Instagram, pra poder eu ver quem tava me seguindo, quem me seguia, que eu seguia ele, ou quem eu seguia, quem me seguia, né? Sempre parte a curiosidade de a gente saber quem é que tá, quem que a gente segue, se tá pra saber se tá seguindo a gente mesmo, não tem, sempre, tá? Tem aqueles que você já sabe que não vai seguir, né? Que são aqueles mentores que, enfim, né? De repente, vai quê? Mas tem os mentores aí que é quase que impossível. Bate aquela, aquela coisinha, e aí é que eu achei a resposta, gente, depois de quase tomar um ban. Então, gente, sem mais delongas, né? Leia, como é que tu sabe que a pessoa tá te seguindo direto lá no Instagram? O Instagram mesmo fala isso pra mim, e eu não tinha visto. E se você ainda não viu, eu vou te explicar agora. Eu tô aqui no meu Instagram, desconsiderem essa tela maravilhosa, tá? E aí, tem a parte aqui de cima, que você vai em seguidores e seguindo, né? Você vai ver quem é, vai selecionar, eu vou seguir, eu vou colocar alguém que não me segue aqui, proposital, tá? É, você entra na conta da pessoa, vou entrar aqui, tá? Nessa conta aqui, Pacto Makes, que é uma conta minha, que eu tô fazendo uma lojinha aí virtual, é só de maquiagem, ó, tá aqui. Aí, o que você vai fazer agora? Você vai fingir, bem aqui embaixo, ó, bem aqui, eu acho que tá dando pra você ver, ó, tem todos os dados aqui, mensagem, certo? Você vai fazer como se você fosse enviar uma mensagem pra pessoa. Vamos lá, vai, ó. Aí, o que que vai aparecer aqui? Vamos ver o que que vai aparecer. O que que acontece? Desculpa, gente, o que chamaram teve ligação na hora do vídeo. Então, vou tentar aqui mostrar pra vocês, ó, bem aqui, bem aqui, você foi como se você fosse enviar uma mensagem, clicou, você fala com a pessoa no direct, ó, olha que legal. Bem aqui já diz, gente, olha, ele diz aqui, ó, aí diz o nome, né, e você segue, eu vou deixar qualquer coisa, a foto aqui passando pra vocês. Você segue essa conta no Instagram desde tanto, tá? Aí, vocês seguem, taram, 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 ou seja, essa conta não me segue, porque eu vou dizer pra vocês agora o que que acontece quando a pessoa me segue de verdade, tá bom? Então, vamos ver agora, eu já vou deixar aqui passando, né, agora pra vocês quando a conta não te segue, não é recíproco. Agora, quando a conta te segue, vamos ver agora como é que aparece. Prontinho, escolhi aqui o perfil da RW Variedades, que é uma parceira aqui do nosso perfil, olha só, tá? Então, o que que vai ter? Já fui lá como se eu fosse enviar mensagem, mesmo que eu já tenha enviado mensagem, que a gente se envia mensagem constante, parceira, né? Ah, e mesmo assim, tem como você saber, você desce todas as mensagens e vai lá pro início, deixa ela bem aqui assim, ó, nesse início, tá? E aí, gente, o que que vai ter? Olha a diferença, vou deixar passando aqui pra vocês. Aí, diz a quantidade de seguidores, a quantidade de publicação da pessoa que a gente tá olhando, vocês se seguem mutuamente no Instagram. E ainda diz também quem são as pessoas que eu sigo e que a pessoa segue também. Entenderam, gente? Olha que legal, tá? Eu achei muito legal, porque quem... Deixa aqui nos comentários se você já usou aplicativos pra saber se você, se a pessoa que você segue, também te segue, tá? Porque, às vezes, são muitas pessoas, às vezes, quando tem poucas, tudo bem, dá pra você ir lá e olhar de um a um, normal. Mas, quando não, fica puxado, né? E aí, é dessa forma, gente, que eu aprendi do nada. Um super beijo no coração, gente, até o próximo vídeo. Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma, tá? Super beijo, deixa like, comenta aqui, não me deixa falando sozinha, tá? Deixa também sugestões de vídeos que você quer ter por aqui. Super beijo e até o próximo!